Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Espero que esse vídeo encontre vocês na gloriosa e na santa paz de sangue, viu? Minha gente, você que tá chegando agora no canal, vem pro sítio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua inscrição aqui, viu? Por você estar aqui visualizando esses vídeos. Fala que você não é mais um número, você é alguém especial que está aqui e eu quero dar essas boas-vindas pra vocês, viu? Você que ainda não me conhece, o meu nome é Edvaldo Pereira. Sou o apresentador desse simples canal aqui. Gente, desde já não estranhe a minha voz, viu? Sei que muita gente tá dizendo, Edvaldo não tá bem. A voz dele não é essa. É, pessoal, realmente, eu gravei o vídeo ontem, né? E aí, aliás, queria falar a respeito do vídeo, dizer pra vocês que eu acho que eu tô falando baixo, né? Porque eu não tô pudendo, gente, aumentar a voz, viu? Ai, Deus, desculpa, pessoal. Então, a respeito do vídeo de ontem, eu ainda não vi os comentários de vocês, viu? Ainda não pude visualizar os comentários. Mas muito obrigada pelas visualizações e pelos comentários. Eu ainda vou ler, viu? Do tour que eu fiz aqui pela casa no vídeo de ontem. E dizer a vocês que, do nada, né, não deu um frio muito grande à noite e um calor também. E eu sei que eu já amanheci com a garganta tapada, viu? É, vocês sabem os sintomas, né, de gripe, escorrendo o nariz e coisa e tal. Um pouquinho dor de cabeça, mas eu creio que nada de preocupar, né? Eu já fiz em remedinhos caseiros aqui, mas eu sei que as pessoas ficam preocupadas, porque, é... Gente, a nossa cidade tá um caos. Um caos em relação a esse mal que tá atingindo aqui a nação brasileira, o mundo. E, pelo amor de Deus, vamos se cuidar. Vamos fazer tudo pra se proteger, proteger o outro. Porque não é brincadeira, não. O número de pessoas que a gente já perdeu aqui na nossa cidade, é... Não só na nossa cidade, mas em todas as regiões aqui do nosso Brasil e do mundo. Quantas famílias hoje estão lamentando as mortes, né? Por conta dessa maldita doença. E que o Senhor Jesus possa estar olhando pra nós. Pra que tudo isso venha parar, né? Que venha cessar. Mas vamos se cuidar, minha gente. Pelo amor de Deus, vamos se proteger. Se proteger e proteger aqueles que a gente ama. Não se preocupe, não, que eu... Se eu melhorar, eu falo pra vocês. Mas eu creio, eu creio que é só uma gripezinha minha. E logo eu vou estar com a minha voz recuperada pra falar pra vocês, viu? Pessoal, o motivo desse vídeo é o seguinte. É um esclarecimento pra vocês, um agradecimento. Aí eu não sei se eu faço agradecimento ou esclarecimento primeiro. Não, eu acho que eu vou fazer um esclarecimento, né? Pra que fique logo bem claro. Pessoal, meu esclarecimento é em relação a um vídeo aí que... Há dois vídeos, né? Que Vânia dos Salgados fez. E... É... Que Vânia dos Salgados fez em relação ao recebido, né? Então, como tem o nome da gente envolvido nisso? E como o vídeo ficou um pouco... É... Um pouco enrolado de um recebido. Resumindo. Vânia, você sabe que Vânia gravou um vídeo de um recebido que ela recebeu esses dias. Que passou pelas minhas mãos. Que o resultado desse recebido, agora que não é mais de Vânia, é da esposa do meu amigo Damião, do sertanejo. E... Mas a origem começou por mim. E eu vou explicar pra vocês que Vânia não tem nada a ver com isso. Nem ninguém, né? Eu vou explicar como começou. Gente, é... Deixa eu tomar uma laguinha, eu já venho. Só um minutinho, viu? A pessoa começa a falar e com dar uma coceira na garganta tão grande. Sim, minha gente. Então, como começou essa história? Desse presente que era de Vânia e que não foi mais pra Vânia. Uns conjuntos de taça, né? De inox, lindo. Pessoal, eu tava lá em Bom Conselho. Chegando do jeito aqui, só um minutinho. Já atendi, minha gente, quem chegou aqui. Tá ruim pra fazer o vídeo. Pessoal, e aí? Eu tava lá em Bom Conselho. Eu tava resolvendo umas coisas aqui do canal. Tinha até alguém que mandou um áudio pra mim lá do Rio de Janeiro. Que tava chegando recebido pra mim. E que talvez eu estivesse lá. E eu já tava lá, então eu fiquei atento. Se chegasse, eu pegava. Então, quando foi a noite, aí... Eu tava comendo café. Aí bateram lá na porta da minha irmã. Tó, tó. Aí minha irmã foi lá. Minha irmã em Cristo, né? Aí, quando ela chegou lá, aí o rapaz perguntou, José Divaldo Pereira, é aqui esse endereço? Aí a minha irmã falou, É, não, porque tem um recebido aqui pra ele. Aí ela disse, tá certo. Aí pegou... Desculpa. Aí pegou, né? Assinou lá, que tem que assinar. Aí eu disse, não, porque a gente já tá com esse recebido aqui rodando há dois dias. Acho que era há dois dias. E já tava pra voltar. Não sei pra onde. Aí a gente encontrou um contrato com a empresa. Uma coisa assim, com a loja. E mandaram entregar aqui pro Edivaldo Pereira. Tá certo. Então recebi. Peguei o recebido, né? Como geralmente é de costume. É chegar presentes pra mim, no meu nome. Pra entregar pra outras pessoas. Isso é muito comum. Acontece. Por exemplo, pra Vânia, principalmente. Vocês vêm por aqui e eu entrego. E eu mando o Vânia vir pegar, o Beryl vir pegar. Isso. E aí, então eu peguei o recebido. Quando eu peguei o recebido, não tinha o meu nome na caixa. E não tava direcionado a mim. Tinha apenas a caixa, não, caixa postada de Vânia. Aí que eu deduzi que veio pela caixa postada de Vânia pra mim. Aí quando eu abro, né? Eu disse, pelo menos dentro deve ter alguma cartinha. Explicando quem mandou, não é? E aí quando eu abro, não tinha cartinha nenhuma. Eu disse, ah, então na dúvida. Não quero esse presente pra mim. Não é nem que quero. Esse presente não é pra mim, porque não veio no meu nome. Então se veio no nome da caixa postada de Vânia, então é de Vânia. Aí fiz, peguei, lacrei a caixa de novo. E encaminhei pra Vânia. Dos salgados. Bero veio aqui pegar essa caixa. Mas aí o resultado disso... Deixa eu olhar a hora aqui. O resultado disso foi que Vânia fez um vídeo. Muito prazer, agradecendo a quem mandou. Né? O presente. Sem saber quem foi. Que eu também não sabia. Não teve remetente, né? Só teve destinatário. Que foi caixa postal de Vânia. E pra mim, eu não entendi nada. Porque eu perguntei no correio. O cara disse que quando uma loja manda uma coisa pra caixa postal, é pra caixa postal. Não é pra transportadora. E veio pra não transportadora. Resumindo, eu não entendi também nada. Eu só sei que chegou nas minhas mãos dizendo que era pra mim. Como eu tenho a consciência que não veio escrito pra mim, aí resultado. Encaminhei pra Vânia dos Salgados. Aí Vânia fez um vídeo com você, sabe? E pra resumir, alguém entrou lá nos comentários. Bem interessante que Vânia disse que teve umas 5 pessoas dizendo que foi aquela pessoa que tinha mandado, né? Porque Vânia agradeceu a quem mandou, que não sabia quem tinha mandado. Mas nos comentários algumas pessoas disseram, foi eu que mandei. Eu disse, foi eu que mandei. Nossa. E aí, resumindo, hoje o presente, graças a Deus foi resolvido o presente, é da mulher de Damião Sertaneiro. Então, tô muito feliz. Primeiro, por essa pessoa. Sim, então eu deduzi. Então, eu fiquei na dedução. Que a transportadora pegou essa encomenda de caixa postal. Como não pôde devolver? Eu não sei. Eu não sei se a loja ligou pra pessoa. E a pessoa falou, como você está em bom conselho, entregue no endereço do Edivaldo. Da Vânia, eu não sei se eu deduzi isso. Mas, resumindo, já tá nas mãos de quem foi. Mas eu só queria deixar um recado aqui pra os meus inscritos, pras pessoas que gostam da gente, que gostam de enviar presente pra gente, né? Recebidos. Que, se possível, deixe bem especificado pra onde vai e pra quem é, né? Porque mesmo vindo no meu nome, eu já sei pra onde vai. Na caixa que veio, que a amiga Marília, de lá da Bahia, mandou os presentes, ela mandou dentro escrito no nome pra Edivaldo, pra Vânia dos Salgados. Então, aí ficou bem claro. Eu tirei o que era meu e o que era da Vânia foi entregue. Então, eu peço a vocês que gostam de enviar esses mimos. Muito obrigado por tudo mesmo. Mas que deixem o remetente, né? De onde veio e pra onde vai o destino natal final. Só que, às vezes, eu entendo, minha gente, um pouquinho, que, às vezes, a pessoa nem vai na loja comprar um presente e embala e envia pro Edivaldo, por exemplo. Às vezes, a pessoa compra pela internet na loja e a própria loja faz isso. Às vezes, fica difícil. Eu também entendo que, às vezes, fica difícil pra pessoa colocar o remetente, né? Porque ela comprou na loja. Eu não sei, mas, graças a Deus, tá resolvido, pessoal. É isso. Só esclarecendo a origem. Vânia foi o meio. Eu fui o início da história, mas vocês estão entendendo. Chegou como fosse pra mim e eu peguei. Entendi que não era pra mim. Passei pra Vânia. Vânia entendeu que era pra ela. Porque tava no nome dela, né? Na caixa postal dela. Mas, graças a Deus, sou resolvido. E, como é um vídeo de conversa, pra resumir, pra terminar esse vídeo, eu quero agradecer a cada um de vocês que tá aqui. A cada uma. Porque hoje, nós já somos mais de 70 mil pessoas. 70 mil vidas que, com muito carinho, estão inscritas nesse canal. Nem por força, nem por violência, mas por livre e espontânea vontade. Por gostar dos nossos conteúdos. Aqui do meu conteúdo, né? Que eu posto simples. O dia a dia aqui no sítio. Ultimamente, quando você sabe a construção aqui da nossa casa. Mas, já estamos voltando já pra agricultura, que foi onde vocês me conheceram, né? Vou mostrar o vídeo da roça. A roça tá linda, 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 gente. Linda. Aquela roça que eu plantei. Que eu plantei. Aí, eu vou mostrar em breve pra vocês. E mais vídeos virão. Quero dizer pra vocês que eu tenho vídeos gravados aqui. Mas, que eu gravei quando eu tava sem o problema aqui dessa gripe que eu tô. Mas, então vocês, talvez se eu botar esse vídeo amanhã, vocês vão ver. É um bom. Mas, é um bom de antes, viu? E aí, pessoal? Muito obrigado por essa participação de vocês. Estamos completando um ano de canal. Muitas coisas têm acontecido na nossa vida. Essa casa tem sido um presente de Deus na minha vida através de vocês. Eu ainda vou fazer, pessoal. um agradecimento final, viu? Dessa obra aqui. Quando tiver, encerrou. Então, eu quero sentar e fazer um vídeo especial de agradecimento por essa casa aqui, viu? Aguardem aí. Eu fiz esse vídeo do tudo dentro da casa porque as pessoas queriam ver, né? Como estava. Eu quero agradecer. E eu vou agradecer mesmo a cada um que ajudou nessa casa. A cada um de você que tá aí do outro lado. E, no mais, minha gente, muito obrigado por esses 70 mil que estão aqui. Quero dizer pra vocês que vocês estão num canal simples, mas um canal responsável, viu? Um canal que preza pelo bom conteúdo. É... Como eu falo, pra criança, pro jovem, pra adolescente, pra melhor idade, pra adulto, pra tudo. Viu? Grande abraço. A gente vai se encontrar no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Valeu, minha gente. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.